E o jogador Bach Lessa, né? O Bach, capitão da Noise, campeão da Esmeralda Cup recentemente. Ele abriu live e comentou sobre a final da Esmeralda Cup e também lançou os clipes pra todo mundo conferir em live. A gente traz pra você então agora pra você ver o que aconteceu na grande final onde a Noise se sagrou o campeão. Bora então, deixa o likezão que o vídeo tá só começando. Peraí que ele tá comendo bugue, como é que? Meu jogo caiu. Porra! Opa! Que vedo que o capa é, hein? Boa, Inácio! Debezinha de fluxo mandou 5 reais. Bach, eu te amo muito ver ser brabo. Sou seu fã desde a época da B4. Me segue no Insta, por favor. A A-G7-A-S-Cru. DET, granadeiro! Olha o Sik, você agacha a gente, tropa. DET, granadeiro! Deu, meu Deus! Calma aí, mano. Calma aí. Calma aí. Tem que trovar a poeta. Tem, Bach tem, Bach tem, Bach tem. Eu fui trocar com a PEN, tá ligado? Aí depois chegou o Mendelinho. Eu deitei o da Mendelinho e morri. Deitei um. Ah, morrer atrás do gelo, cara! Esse aí tava foda pra mim, tropa, poeta. Deixa eu ver o live pick. F. Ficou a última queda do primeiro dia, tá ligado? Meu dano não conta. Mano, esse dia aqui, cara, ele tava bizarro pra mim, mano. Eu teria matado aquele cara ali, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Não comprei o portal, não? Não, não comprei. Eu comprei. José mandou cinco reais. Boa noite. Parabéns pelos títulos. Deus abençoe a Ana Azuda. Manda salve pra Sapesal no MT. Ô, José, tu mandou donate esse dinheiro, não mandou? Mandei só pra Sapesal. Mano, essa aqui não se fogueu muito, tropa. Foi na hora da loucura aqui. Tem um jogo sem gelo? Como é que joga nele? Ó, a gente vê íris. Aí agora, 80. 80. Contou um tiro só no cara, tá ligado? Na live, o cara tava, tipo, full. Aí agora, de novo, ó. Gabriel Silva, Harry mandou cinco reais. É, Bac te ama muito, irmão. Manda salve pra eu aqui e pra Fernanda. Ó. Isaac mandou cinco reais. Bac vem aqui no meu... Hum, o convite restaurante não, tá ligado, Isaac? Mas, eu não sei. Só o Baczeiro que é pra eu jogar ainda. Tiro no cara, e esse cara aqui vai foder nós. E aí aqui, eu escutei tiro, tá ligado? Comigo e o Jaya. Depois, parando pra pensar, era pra eu e o Jaya ter mantido aqui, trocar 2v2, o moleque ter trocado 2v1 lá. Só que na hora, né, mano? Eu falei, ah, mano, vamos pegar o portal. Aí, o Jaya pegou o portal pra ajudar o moleque e eu peguei também. Aí, morreu. Aí, o que fuleu também tinha o cara embaixo, tá ligado? Aí, o Ligero caiu pro Sins, que tava flanqueado. Aí, deu uma merda do caralho. Detentei, detentei aqui, detentei aqui. Morri pro Sins lá atrás, dá pra me salvar, dá pra me salvar. Baixa, Ligero. Cai de novo pra esquerda. Alguém? É lá, é lá, é lá, é lá. Mano, eu tô... Mano, voltei a jogar mais com o Americana, tá ligado? Sei lá. Escuta aí. Anônimo mandou 5 reais. Bactou desanimadão com o TikTok. Mês passado, eu fiz 14 milhões de visualizações. E esse mês, eles resolveram abaixar meu RPM pra 0.01 do nada. Sem nem mais o que fazer. Tomara que começo do mês volte. Pô, Anônimo, o bagulho é tu começar a postar não só no TikTok, né, mano? Posta no Kawaii, posta no Instagram, posta no... Em tudo, tá ligado? Pra começar a monetizar mais uma rede, mano. Isso que é foda depender só de uma rede, né, mano? Foguete que tu canal opera o bagulho do nada e tu toma a raqueta. Ó! Migrim mandou 5 reais. Boa noite, Bac. Primeiramente, parabéns pelo título IVLW por trazer essa rod e tirar um print CM. Logo pra ver a TNT como é que ficou o boneco. Joguei pro Morro, Ligero, calma. Olha o Ligero, onde já tava? Não é o último, não é o último. Fui esquerda. Fui esquerda, fui esquerda. Fui esquerda, fui esquerda. Fui esquerda, não tem, não tem, não tem. 120, 120, 120. 120, lá atraszão, via. Lá atraszão no fundo. Vai, atirolista. Vai, atirolista. Vai, atirolista. Aí, do nada. Caramba, jogou o time, jogou o time, jogou o time. O time, o time, o time, o time. Posta dele, posta dele. Na direita, na direita, no plinco. Mano, vou fazer um drone aqui de troca. Mas tava consciente demais, troca, dronezinho e tudo. Cê é louco. Vai, 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 vai. Tem mais um, tem mais um, irmão. Tem mais um pra direita. Ah, Bart se carregou na hora, mano. 90. Chegou outro time, irmão. Chegou outro time. Consegui reparar até que cê cara trocando o tiro atrás. Mano, aqui eu tava pedindo tudo. Tem que ter suporte, mata o centro. 7,30, 90. Conta o time comigo. Eu tô sem burro. E pra tropa do Partiu Boris, TMJ Cachorro, parabéns pelo título. Mano, só pra Pachique, pra tropa do Partiu Boris. Tamo junto, Cachorro, parabéns. É nó, Bruno Sete, tamo junto, irmãozão. Mano, eu não tô mais matando que dois tiros. Barret, tá ligado, tropa? Por causa que eu tô sem muco, mano. Aí o Mara não funciona, só depois que eu dei pra alguém. 7,30, 90. Aí eu perco muito coisa assim, mas não dá nada. Aí eu falei que era outro time, mas não era não. Hum, aqui foi a última partida. Eu só vi um, no Pedrão, viado. Drone, alguém tem? Ah, tá falando com a gente nesse pizza aqui não, mano. Mas, porra. Tá inteligente demais. Vai, vai, vai. Aí vai, vai, ninguém tem portal. Mas tá tudo comigo, mano. Meu tio é muito medíocre, velho. Nossa, nós tava trolando muito ninguém por causa disso. Se essa hora aqui, a gente tem portal, era portal, finalizava, ganha uma troca. Mas não tinha. Ele deu, vai. Ele deu, vai. Aí, viado, mil moedas aqui, mil moedas aqui. Ai, isso deu muito, tá ligado? Tá certo, não tá certo, calma, tá certo. Mano, mas não tem que pegar essa pedra. Mas vamos matar os caras, viado. Vamos matar os caras. Vira nele, clava nele, clava nele, clava nele. Ele tá tomando com a gente, tá tomando com a gente. Lodge, você tem cara, Lodge, você tem cara. Igor, você tem cara. E, mano, ninguém cair desse cara, mano. Tá bizarro. Você tem 30, você tem 30. Eu acho que se nós pegamos o portal em cima, nós matava eles, talvez. Tá ligado? Não sei. Mas o medo de entregar. Última queda do campeonato, valendo o título. Nós não queria entregar nem fudendo, nós valorizamos muito. Parei, eu faço aqui. Se nós já se pega o portal, nós já ganha, troca mais rápido. Muito mais. Quero fazer o portal em cima. Vai STF, né? Não, não. História não dá esquerda, História não dá esquerda. Os caras rajando meu gelo, dando pra ele fire. Vai soltou no manto, todo mundo esquerda. A gente tem que vir, a gente tem que vir. Eu tenho o Iris, tenho o Iris, tenho o Iris. Agora, eu vou ativar o Iris. Estão descendo, vai. Estão descendo, vai. Estão descendo. Aí eu ligeiro na minha frente. Caralho. Sai da minha frente, porra. Mano, ligeiro, tropa. Ele foi rei nisso, essa final, mano. Vamos combar. Ativava o Iris, ele pulando na minha frente e sacava gelo, mano. Caralho, eu queria matar o ligeiro, mano. Papo reto, mano. Toda vez, mano. Toda vez ele fazia isso, mano. Finalizou um kill, cai. Gelo, 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 gelo. Alguém clica, 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 clica. Faz gelo, faz gelo pra pedra, pedra, pedra esquerda, pedra esquerda, pedra esquerda, pedra esquerda. Aí panela pra finalizar. Mano, que agonia isso aqui, velho. Olha, acho que tinha perdido aqui ainda. Tem, 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 tem. Calma, derruba, 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 derruba. Me esquece, me esquece. Calma, sal, sal. Só flou os dois. Vamos, salve, vamos, salve, salve. Vamos, morre. Gente, eu tô com a ajuda. Mano, é impossível a gente ter molhado isso aqui, velho. Embaixo? Não, vou daqui, não vou daqui. Embaixo, a gente tá embaixo. Então, que tão, que tão. Alessia tinha perdido ainda. Salve Nelly mandou 5 reais. Boa noite, Lessa. Parabéns pelo título. 9, 7, 6. Olha, gente, muito engraçado o eleito de vida. Nós só perdemos, tropa. Na hora, tropa. Mila mandou 5 reais. E foi isso, tropa. O script da final, o resto vocês vão ter que ver no vídeo do YouTube. 277 mandou 5 reais e 1 centavo. Ei, Bakzada, parabéns pelo título. Manda salve pra mim e pra todos.